Nesses incríveis pântanos calmos da América do Norte, está acontecendo algo. Um jogo de paciência e procura para ver quem acha o outro primeiro. De um lado, uma espécie que sempre viveu aqui e prosperou nessas águas durante muitos anos. Mas isso mudou completamente quando elas apareceram. Ela veio para cá através de mãos humanas, que as trouxeram como animais de estimação e depois conseguiram escapar e prosperar. As pítons birmanesas, não nativas, estabeleceram uma população reprodutiva no sul da Flórida. E são uma das espécies invasoras mais preocupantes. O crocodilo americano reinava nesses pântanos. Mas depois que a píton apareceu, seu domínio nunca mais foi o mesmo. E ele encontrou uma grande rival. Em um estudo de 2012, as populações de guaxinins caíram 99,3%. Gambás, 98,9%. E lincis, 87,5%. Desde 1997. Coelhos do pântano, coelhos e raposas, efetivamente desapareceram. Depois de comer todos esses animais, elas começaram a vasculhar as águas e encontraram o crocodilo. E também começaram a comê-lo. Imagens incríveis mostram cobras enormes comendo crocodilos americanos que foram pegos. Mas o crocodilo pensou. Já que a cobra comeu a maioria de suas presas, ele também pode transformá-las em uma refeição. E foi daí que surgiu uma das maiores rivalidades do mundo animal atualmente. Crocodilo americano versus píton birmanesa. Que geram imagens impressionantes de batalhas entre eles. Dois enormes predadores lutam pelo trono da cadeia alimentar desses pântanos. E é por isso que o crocodilo e a píton se odeiam.